É o sétimo pariu do programa, 2.400 metros, grama leve, tudo pronto para a partida. Foi dada a partida para o sétimo pariu do programa, clássico Antônio da Silva Prado, 1986. Vai tomando a ponta, Brumirage, para a cabeça e pescoço, vai avançando de heredeiro. Heredeiro em segundo, em coto em terceiro, que é o Achabit, correndo em quarto, com o Iberdu. Na quinta colocação, primeira passagem do espelho. Na ponta, Brumirage, mantendo um correnteiro, heredeiro, correndo na segunda colocação, aparecendo o Iberdu, forçando e tentando a terceira colocação, o Iberdu vai forçando sobre Angot. Iberdu, correndo na terceira, Angot, correndo em quarta, 2 e 3, Achabit, correndo em quinta, Atlantique, Círio, correndo em sexta, o hipergênio é o sétimo, classe da linha oitavo, Anseio, correndo no Divorziato. Na última colocação, na ponta, Brumirage, vai acelerando o treino da vanguarda, mantendo 2 e 3, de caminho, a reta oposta, cruzaram a seta da milha, entraram pela reta oposta, na ponta, Brumirage, mantendo o escorrentado, para ele ter uma segunda colocação, Iberdu, apescoço em terceira, Angot, correndo em quarta, Achabit em quinta, Atlantique, Círio, em sede, pergênio em sétimo, classe da linha oitavo, Anseio e Divorziato. Na ponta, Brumirage, mantendo o escorrentado, Iberdu vai tomando a segunda colocação, e ele ter uma corrente, Erzeira, Achabit passou para a quarta, Angot, círio, na ponta, sobre a quinta, Atlantique, Círio, em sexto, em sétimo, corre hipergênio, depois, correndo do Cláser, Anseio e Divorziato, e a ponta, Brumirage, mantendo sempre 2 corpos, e a reta oposta, para o competidor, correndo em segundo, Iberdu, se aproximando da grande curva, entraram pela grande curva, do clássico, Antônio da Silva Prado, 1986, Jockey Club de São Paulo, e podre, o sarjardinho, ponta, Brumirage, mantendo o escorrentado, para a híbrida, correndo em segundo, o Achabit, lá por fora, em terceiro, Angot, em quarto, eredeiro, em quinto, o hipergênio, corre em sexto, Atlantique, Círio, e Cláser, Anseio e Divorziato, vão se aproximando da curva de chegada, da ponta, Brumirage, sempre com 2 corpos, verdade, ao contornar a curva de chegada, a híbrida, tenta descontar agora um pouquinho, o corpo do primeiro para o segundo, contornar a curva de chegada, e entraram pela relativa, não, na ponta, Brumirage, mantendo o correnteiro, a híbrida, avança por fora, Achabit vai botando o terceiro, e o ponteiro é Brumirage, Brumirage é ponteiro, se defende do ataque de híbrido, híbrido, avança por fora, vem tentando a primeira, colegação, Brumirage, se defende, híbrido, avança por fora, pescoço, primeiro, segundo, híbrido, vem forte agora, por fora, pescoço, cabeça da primeira, segundo, se defende, Brumirage, o híbrido agora botou o lado, vai sacando a cabeça, tenta voltar por dentro, vai voltando, Brumirage, híbrido, tem cabeça levantada, agora tem pescoço, levantada, tem meio cor, vantagem, na ponta, com o pescoço, híbrido, tem um cor, tem duas cor, vantagem, segundo, Achabit vai tentando a terceira, totalizador, cruza uma faixa final, híbrido em primeiro, Brumirage em segundo, talvez o Achabit em terceira, vamos aguardar.